Direct Computer, informática em alto estilo. Aliás, hoje ter estilo é ter computador, é estar aí com a linguagem da informática, navegando na internet, né? Abrindo um novo mundo pra você. E aqui você comprou esse pacote com um micro de 1GB, não é isso? 1GB, com monitor de 15 polegadas, mais impressora Lexmark, mesa e talombo, estabilizador, Big Box, são pacotes de 20 softwares, por apenas 1,699 ou 0,24 de 109. São várias lojas, né? São várias lojas, né? Um exemplo, Vila Mariana, o telefone é 3519121 ou no Itaí, no Santo André, desculpa, 44381717. E tem mais endereço, com certeza, uma próxima da tua casa. Direct Computer, aproveite.